Olá para você que está com a gente aqui na terceira temporada do sincericídio literário. É muito bacana a gente ter feito tanto e contar com a sua ajuda. Eu estou te chamando para começar mais um episódio. Hoje a treta é boa e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou a Moira, comigo está a Vânia e a gente comenta de um tudo no mundo dos livros e dos royals e das tretas principalmente. Vem com a gente que está na hora do sincericídio. Oi, doutor Moira. Olá, Vânia. Como está? Tudo bem. E aí, qual o nosso assunto de hoje, Vânia? Não sei, pela sua raiva, eu imagino que seja alguma coisa que mexeu com o meu. Caraca, bicho, olha, eu vou contar para vocês, tá? A Vânia teve oportunidade de ver o filme A Lista de Mr. Malcolm. E aí ela falou, eu achei interessante, mas eu queria que você visse para a gente conversar. Aí eu pensei, caraca, deve ser, né? Vamos ver com essa porra. Mas aí a gente combinou assim, a Vânia viu o filme e ia ler o livro. Eu fiquei de ler o livro para depois ver o filme. E a gente vai te explicar por que isso. E aí, então, esse final de semana eu peguei o livro. Eu estou meio até enferrujado, assim, eu não estou nem lendo muito rápido, não. Mas esse livro me deixou, assim, tão agoniada que eu acabei lendo bem rápido. Eu confesso que tem umas partes que eu fui na Diagonal. Eu li bem rápido. E aí, eu... Quem me acompanha lá no Instagram sabe o que é, né? Mas eu posso falar, e assim, cara, por que que essa mulher não botou inspirado em orgulho e preconceito? Qual é o problema dessa mulher, Suzane Alain, Alain, descrever inspirado em orgulho e preconceito? Porque, olha só, eu sei que as pessoas têm maior preconceito com fanfic. Eu não tenho, porque eu sou fanficueira. Eu amo orgulho e preconceito. E já escrevi 500 fanfics dela e histórias adaptadas, inspiradas e recontagens. Eu fico me segurando para não fazer mais disso. Porque cada vez que eu leio, ou leio um trecho, eu já acho uma linha solta ali que eu poderia desviar todo mundo ali, né? Igual um trem descarrilado, né? Então, quando eu comecei a ler, eu falei, ué, 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 e... Caraca, bicho, é assim, é feio, tá? Eu vou te falar, é feio, por quê? Se ela tivesse colocado inspirado em orgulho e preconceito, todo mundo ia amar. Agora, não colocou, fica parecendo um plágio mal feito e por isso que não decola. Bom, tem uma outra razão que eu acho importante também. Bom, agora que o seu discurso é inflamado, já saiu. Eu vou dar a minha opinião. Quando surgiu o trailer nas redes sociais, né? Que eu não lembro quem viu primeiro, eu e você, uma passou para a outra. A gente ficou super curiosa, né? Porque eu, sinceramente, achei bem interessante. E confesso que na hora do trailer, nem me passou pela cabeça orgulho e preconceito. Eu também não. Para quem não viu a lista do senhor Malcom, né? No trailer tem a questão do POC, que é People or Person of Color ou Pessoas de Cor, né? E isso, quando eu vi o filme, eu fiquei curiosa para ver se a autora realmente tinha escrito juntando etnias na história ou se tinha sido alguma coisa do Netflix, no diretor que fez o filme, de fazer uma espécie de Bridgeton misturando aquele povo todo. E, realmente, a mistura foi do filme. O livro é todo mundo, classicamente. Eu tenho que te falar que a mistura é esquizofrênica. Porque a vilãzinha, ela é mulata. A mãe é asiática. A mãe é asiática. O primo é branco. Aí, hoje, eu fiquei tentando fazer essa matemática. Olha, ela é mulata, mas a mãe é asiática. Então, o pai era negro. Então, quem era o parente do menino branco? Era um irmão adotado que era branco, casou com uma branca, teve um filho branco. É, porque, na verdade, ele é ruivo, né? O Cassidy, ele é ruivo. Ele é branco. Cabelo vermelho. Cabelo vermelho. Olha só. Você sabe, né, Vânia, que esse negócio do Bridgeton, pra mim, eu não consigo ver. Pra mim, é uma distopia. Não acho isso. O Bridgeton... As famílias não são esquizofrênicas. Pelo menos a primeira temporada que eu vi e a segunda, o que eu pesquei. Quem é descendência indiana é uma família indiana. Nesse mal. Não, é um balai de gato. É, eles fizeram uma mistura bem grande, realmente, nesse filme, né? São super atores maravilhosos que dão show de interpretação. Meu Deus, nunca vi um ator tão bom. Não é? Não, não. Inclusive, assim, que eu lembre, o único famosinho é o Odossi, né? O Sódico, como era o nome dele? O Sódico. O Sódico. O Sódico. O Sódico. O Sódico. O Sódico, né? Isso, O Sódico. O Sódico. O Sódico, que é aquele lindo, maravilhoso do quatro, né? É, Theo James. É, divergente, detergente, insurgente e tudo mais, né? Aquele cara muito lindinho, que também trabalhou na primeira temporada de Sandy. Isso. Uhum. Ele era o único famoso ali. A menina que faz a boazinha, ela pareceu familiar. Eu acho que eu já vi um filme com ela. Eu até achei ela boa. Achei ela velha pro papel. Isso é um negócio que eu implico demais. Por isso aquele filme da Emma Thompson, pra mim, eu já não gosto de razão e sensibilidade. Aquele filme, pra mim, mas enfim, eu achei ela velha pro papel. Mas ela é boa. É, é bonitinha, né? Tem aquele velho problema de cabelos soltos, né? Que a gente já cansou de falar isso, né? Mas aí eu tenho uma lista. O Mr. Malcolm tem uma lista, mas... Mrs. Mora também tem uma lista, que é o que vamos copiar pra fazer as pessoas gostarem dessa produção sem saber que estão gostando. Esse cabelo estranho foi copiado de Orgulho e Preconceito 2005. Sim, da Lizy. Que era uma loucura de cabelo. Franja, franja, cabelo solto, cabelo despenteado, né? É, eu tenho uma lista, tá? Na hora que você quiser ali. Não, não, beleza. Você pode ir soltando sua lista. Pois é. Aí, o que que acontece? Voltando. Então, assim, eu achei o trailer legalzinho. Mas acontece que eu acho que disseram que é pro cinema, mas eu acho que não veio pro cinema brasileiro. E aí a gente fica esperando sair no streaming, mas eu nem sei qual é o streaming mesmo que tá, o filme que você falou? Eu não sei, porque eu não posso falar a fonte que eu vi, porque pega mal. Ah, tá. Pois é, mas assim, então... Porque, assim, gente, eu vi que tava liberado no avião, entendeu? Aqueles filmes que são liberados no avião. Então, por isso que eu consegui assistir. Mas, assim, não tem nenhum streaming até onde eu sei. Por favor, se vocês souberem... Tá na Amazon e na Rumi. Mas tem que pagar, mas tem que pagar. Se eu não me lembro... Claro, tem que pagar. Eu não lembro se tá 14 ou 20 reais na Amazon. O mês, né? Não, eu tô falando pra você comprar ou alugar. O filme? É, não tá liberado na Amazon. Eu até tenho. Eu até tenho Amazon numa coisa da Tim. Aham. Mas eu não cheguei a abrir. Eu tô vendo aqui na internet, sabe? Amazon.com. Ah. Você pode... Se você tiver o Prime, né? Aham. Você assiste de graça ou compra por 2 dólares em HD. Ah. Mas esse, no caso, seria a Amazon americana. É. Né? Pois é. Eu vou ver... Eu vou ver... Não, tá... Eu não entendi porque que pra mim tá aqui... É, e o Lu é 10 dólares. Mas não deve ser isso em português, não. Não, não. Deixa eu ver. A lista de senhor Malcom. Não sei nem se tá... Hum, acho que tá no Apple TV também. Tem um monte de lugar pra ver. É, jura? É, tem um monte de lugar pra ver. Olha, pra mim, aqui no meu Prime, não tá aparecendo. Eu acho que deve estar só na Amazon americana, tá? Aham. É. Acho que aqui pra mim não tá aparecendo, tá? Nem pra vender. Ou seja, então não tá no Brasil, tá? Nem pra comprar. E aí... Então eu vi... Quando eu comecei a ver... Aí teve esse negócio, né? Eu falei... Fizeram como fizeram com Bridgerton, misturando as etnias. Mas tudo bem. Vamos ver, mesmo assim. Ah, você já tá preso ali mesmo, né? É. No livro fala que o Mr. Malcom é extremamente bonito. Ele é um segundo filho. Então ele não tem título. Eu acho que a gente tinha que fazer, assim, Vânia, olha... Livro e filme. Que é pra também não confundir a cabeça de quem tá ouvindo. Não, beleza. Tudo bem. Vamos fazer. Então, assim, ele é o segundo filho de... Acho que é um conde, né? Acho que o pai dele é conde. Isso. E ele não tem título, mas ele herdou coisas da tia. Da irmã da mãe dele, né? Então ele tem muito dinheiro. E ele é aquele homem lindo, maravilhoso. Que tem presença, que tem altura, que tem as coisas grossas. Só o Dark and Handsome, né? Exato. Aquela coisa maravilhosa. E Boquem? É. Isso é ótimo. E detalhe, ele também tem uma casa maravilhosa. Aí eu lembrei daquela cena. Pemberley. Exato. Eu lembrei daquela cena de preconceito. Que cópia é isso, cara. Isso é porra, porque tem cenas iguais a Orgulho e Preconceito, cara. A Lizzie chegando a Pemberley é igual. Igualzinho, né? Que fica todo mundo encantado com aquela casa cheia de obras de arte, né? Obras de arte romanas e gregas, não sei o que. Eu lembrei daquela cena do 2005, que tem todas aquelas estátuas, né? É engraçado que não teve coragem de botar a estátua dele, né? Da cara dele, como só tem nos filmes de 2005. Exato. Aí ia ser demais, né? Mas a grande questão é, esse Mr. Malcolm tem uma lista. E eu vou confessar, Moira. A princípio, eu não vi nada demais no cara ter uma lista. Inclusive, quando ele fala assim, quando a gente vai comprar um cavalo, a gente tem uma lista de requisitos para comprar o animal. Por que a gente não pode ter uma lista para achar uma noiva, uma esposa, que é uma coisa muito mais importante que vai dormir com a gente? Com esse argumento, ele já me ganhou. É, mas veja bem. Essa comparação com o cavalo já é para a galerinha Nutella ficar puta, que comparou mulheres com animais, com cavalos de pontaria. Então, ele quer contar nas mulheres. É isso, entendeu? Mas você veja bem. Quando ele fala isso, seja no filme ou seja no livro, ele falou com o melhor amigo, que era o Cassidy. Sim. E que é patatinha. E que é patatinha esse amigo. É língua de trapo. É, e é meio curtinho, né? Assim, de raciocínio. Muito. É o próprio Bingley, né? É, é verdade. Então, assim, a prima, que é a Júlia, que já tinha saído com o Sr. Malcom numa ópera, não passou no teste dele de um dos requisitos, porque quando ele fez uma pergunta política, ela deu uma resposta errada. Então, ele riscou ela. Quando o primo, então, comentou, ah, claro, ele não vai mais sair com você, porque você não passou no teste da lista dele. A menina ficou putiane. Ficou. Muita coisa. E aí, decide se vingar, chamando uma amiguinha da época do colégio, que nem era tão amiga assim. Nem era tão amiga. Aquela Júlia, em relação à outra menina, vamos combinar, né? Ela usa de chantagem o tempo todo. Me dava uma agonia aquela Júlia. É. É engraçado que não é um personagem feito pra você gostar. Não. E aí, é um personagem, eu não sei se ela mudou de ideia no meio do livro, ou se ela já tinha programado isso de Caroline Bingley virar Jane Bennet. Porque é isso que acontece. Certo. Vira daquela insuportável, metidinha, vira uma querida. E o que eu achei interessante, porque eu confesso que eu queria que a Júlia se desse mal no final. Claro. Porque ela é uma personagem insuportável. Ela é. E é estranhíssimo ela virar uma querida. Uhum. Exatamente. Eu achei isso. Ué? É? É isso mesmo? É, pode ser. Eu achei isso meio estranho. Mas aí, então, ela chama essa amiga, a amiga não queria participar, porque, na verdade, ela só queria ir pra Londres pra finalmente ter uma temporada, pra passear, pra ir pra barra, não sei o quê. Mas a Júlia, fazendo chantagem, faz assim, ah, então se você não vai me ajudar, não vou poder participar de nenhum evento, porque, afinal de contas, eu estou com o cara no chão, porque ele me humilhou. Então, a amiga... E ela manda a menina embora, várias vezes, né? Várias vezes. Irritante, né? Você está de visita na casa da pessoa, e toda hora lá o outro fica, ah, né? Não está satisfeito pra ir embora. Eu já tinha ido na primeira vez, né? Já começo por aí, né? Mas... Na verdade, eu acho que tinha ficado até mais interessante se ela fosse ficar na casa da prima insuportável. É verdade. É verdade. E aí, então, qual era o plano? É fazer ele se apaixonar pela guria. Qual é o nome da guria mesmo? Celina. Celina, isso. Então, ele tem que se apaixonar pela Celina pra, no final, apresentar uma lista dela pra ele, dizendo que ele também foi reprovado. É assim, dá o troco, né? Exatamente. Então, esse era basicamente o plano, o plot do livro todo. Aí, vai tendo as nuances de que a Celina vai conhecendo o Sr. Malcom e vai vendo que ele não é um monstro que a Júlia pintou. E aí, então, vamos comparar, né? O Mr. Darcy era insuportável no início, tanto que ele fala que o Bingley pegou a única bunda da festa do celeiro, porque o resto era passável, né? Era ali, celeiro, ó. Tá vendo? É isso que comenta aquelas palhaçadas de Darcy Irônico, Darcy chamando-o de pobre, não era nada disso. Era um baile de vila. Era um baile no clube da vila, da cidade. Pois é. Mas vamos lá, tá? Então, o Bingley pegou a mais bonitinha, que era a Jane, então o Darcy se mostra e insuportava durante muito tempo. E tem a famosa cena que ele, indiretamente, ele fala também de uma lista que ele tinha pra futurismo. Então, isso eu até fui pegar hoje, né? Pra gente falar. É o capítulo 8. Ok. O negócio é o seguinte. A Jane, não sei se você que tá ouvindo conhece Orgulho e Preconceito, qual é a história. a história é uma família de cinco meninas. Um casal teve cinco filhas. Mas, a fazenda deles tem que ir para um herdeiro homem. Então, elas têm uma vida classe média baixa que elas vão perder, porque nenhuma delas pode herdar. então, o desespero da mãe é casar essas meninas, porque elas vão ficar pobres na vida. O plot central é isso. E aí, pra botar um balde de pimenta, chega nesse diabo dessa vila, chegam dois homens solteiros ricos, muito ricos. Então, fica todo mundo alvoroçado. Certo. Um deles é o Binley, que é um cara gente boa, né? A Maria vai com as outras, sempre sorrindo, sempre bem. E o outro é o Darcy, que ele, apesar de ser mais rico, mais bonito, mais alto, mais tudo, ele tá sempre carrancudo. Você só vai saber porque há 60% do desgraceiro que ele tá passando na vida. Então, na verdade, eu acho que é sacanagem dele estar passeando com um amigo quando a família dele tá pegando fogo, entendeu? Mas tudo bem. Isso já é pano pra outra fofique, né? Então, ele é extremamente a Osten faz a gente achar que ele é insuportável, mas ele é só fechadão. Ele é carrancudo. Então, se você não cutucar ele, ele fica na dele. Negócio que todo mundo cutuca ele o tempo todo. Essa determinada coisa é assim, a mãe, fogo na calcinha, mandou a filha na chuva pra casa dos homens. Chegou lá, ela chegou doente, porque ela é uma, né, uma menininha, uma gracinha, não sei o que, ficou doente. O tal do Binley já tava meio de olho nela, botou ela num quarto até ela melhorar do resfriado. a irmã cabelinho nas ventas vai atrás com medo que maltratem a irmã. Então, a irmã, digamos assim, boazinha, está acamada, a irmã cabelinho na venta tem que interagir com aquelas pessoas ricas, porque ela tá hospedada ali. acho que depois de um jantar, a Lizzie quer tudo na vida, assim, enfiar uma agulha no olho, não ter que conviver com aquelas pessoas, mas ela tem que ficar pela educação. Pega um livro e fica com a cara enfiada no livro pra não ter que conversar. Dá-se a essa altura, a gente mal sabe, mas ele já tá caído pela Lizzie, mas ele não quer, porque ela, né, é pobre, é dali, tem aquela mãe desgracenta, aquele negócio todo. Ele resolve escrever suas cartas. Então, ele fica de costas pra sala, concentrado na história dele. A Lizzie fica concentrada no livro dela, só que a tal da Caroline Bingley não suporta isso e cutuca os dois. Então, quem faz a lista é a Caroline Bingley, que começa a cutucar ele, ai, dá, você escreve muito bem, ai, você usa palavras de quatro sílabas, ai, não sei o que, ai, não sei o que, e ele, aham, 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 sempre que ele fala assim comigo é porque mulher pra ele tem que ser super especial, tem que ter isso, tem que ter uma maneira de andar, tem que ter uma maneira de conversar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, sacaneando ele. E aí ele levanta a cabeça e diz, e tem que gostar de ler, porque a Lizzie estava lendo ali. mas a Lizzie também muito patetamente não percebe que foi uma jogada pra ela e entra na discussão. Então, em orgulho e preconceito a Lizzie não é dele, a Lizzie é feita para ele. E ele concorda, porque foda-se, né? Ok. Eu quero mais é ficar na minha. Mas o Malcolm List passa disso, isso é o capítulo 8, é logo no iniciozinho do capítulo 8. Ok, muito bem explicado, muito didático. Mas aí, no caso do Malcolm, a Lizzie é dele, porque a autora, então, já internalizou a pseudolista de Darcy e botou direto lá nas coisas, que não é uma, que no livro e também no filme, né? Não chega a mostrar onde está escrito por ordem o que que era. Ele vai falando ao longo da história, né? Que ela tem que saber tocar um instrumento. Que na verdade são coisas muito possíveis, né? Sim, sim. Muito escalafobético. O ponto é que aí, se a gente for analisar as mulheres da época, e isso a gente vive analisando em cima das nossas pesquisas primárias, inclusive no nosso manual, tem isso, né, Moira? Tem. O nosso manual de bom comportamento. Me cobraram hoje a versão de papel. Olha, que maravilha. Então, assim, no nosso manual, que apesar de ter algumas pessoas fazendo, assim, um nariz contra, achando que, ai, que coisa mais antifeminismo, botando a mulher no cabrê, não é nada a ver, não é nada disso, porque era exatamente contrário. As mulheres, elas eram podadas na época, porque elas não tinham muitos direitos ou quase direito nenhum, mas esses manuais acordavam elas para elas serem mais do que meras nada, né? Exato, exato. A verdade é empoderamento raiz. Exatamente, né? Então, ela tem que mostrar traquejo e a Júlia, inicialmente, ela falhou no traquejo da política, ela deu lá uma resposta abatada, né? Porque, na verdade, o que eu imagino, tá? Que ele queria ali, ele faz uma pergunta, assim, hoje seria, assim, o que você acha da lei da reforma tributária? Hein? Sim. Mas, é assim, a mulher está ligada no que está acontecendo em volta, ela tem ideia, porque, assim, eu acho que se a mulher disser assim, olha, eu não entendo, você me explica? Eu acho que ele teria ficado satisfeito, porque é uma questão, assim, de você, da pessoa saber o que está acontecendo à volta, Certo. Certo, mas o que que acontece? A gente sabe que não era uma regra, mas também não quer dizer que não existia, muitas mulheres liam amanhã. Então, era como as pessoas se informavam. Sim. No caso da Celina, a pergunta que ele fez para ela mais tarde com um viés político era uma coisa que se encaixava perfeitamente, porque o pai dela era um vigário. É, então, você vê que ele também, isso é muito, muito Darcy, assim, que ele já está caído, e aí ele faz de tudo para ela encaixar na vida dele. Exatamente, exatamente. Então, assim, vai passando o plano da Júlia, que era fazer ele se apaixonar pela Celina para tomar um chute no rabo, na verdade, acabou unindo o casal, porque o casal é perfeito. ela tem as qualidades que ele buscava numa mulher e ela foi vendo que ele não era o bicho-papão que a outra tinha desenhado. Isso sem contar que ele era lindo, maravilhoso e que ele era rico, né? Então, quando eu, logo nos primeiros capítulos, eu passei assim, mas isso é ligações perigosas, né? E aí depois eu vi orgulho e preconceito e agora eu li uma resenha aqui falando que é o Pygmalion. Como My Friendly Lady, né? Que é você pegar uma pessoa e moldar para ela encaixar numa outra situação. É um pouco das três, né? Das três histórias. E olha só, nada de mal ser isso. Eu fico pau, fiquei muito pau porque não me contou isso. inclusive, logo assim, logo de cara, assim, as pessoas se tratam pelo nome de batismo. E de uma maneira ou de outra, todo mundo se trata naquele grupinho ali de cinco jovens, né? A Selena e a vilã e os três homens, o Pateta, o Malcolm e o Osury. Eles se tratam pelo primeiro nome menos Malcolm. Malcolm nunca vira Jeremy. Ele é sempre Malcolm porque se o Darcy passasse Fitzwilliam ou William ou Will, ele não é mais Darcy. Entendeu? Isso é um lugar comum de fanfic. E mantém uma certa distância assim, no sentido de elevação, né? Para mostrar o quão importante ele era. Porque no caso do Darcy, é falado que ele recebia 10 mil por ano, né? Enquanto o Bingley recebia, acho que era cinco, né? No caso do Malcom, eu acho que não menciona, né? Não fala nada disso, não. Só fala que ele já vinha de uma família. Mas no filme fala, no filme fala exatamente isso. Olha, está passando o Malcom, ele tem 10 mil por ano. Ai, meu Deus, eu não tinha pedido. É igualzinho o filme de 2005. Ai, meu Deus. Olha, deve estar pagando o aluguel, sinceramente. Eita, ferro. Olha, gente, eu realmente verifiquei aqui, consegui achar um link no Google que era direto assim do Mr. Malcom's List linkado ao Prime, mas quando você entra, fala assim, no momento esse vídeo está indisponível em sua live, então ele só está disponível para o Prime americano, tá? Infelizmente, nem comprando, nem alugando, nem nada, ainda não veio para o Brasil. Então, assim, isso também foi uma coisa que eu comentei com você, Moira, que eu acho que ajudou o filme a não alavancar, porque eu acho que independente dele ser uma imitação, uma inspiração, uma homenagem, ou o que quer que seja de Orgulho e Preconceito, mas ele não foi para um bom streaming, ele não está liberado. Como é que as pessoas vão conhecer o filme? Entendeu? É difícil, né? É assim, porque a gente tem vários streamings, a gente tem HBO, a gente tem o Paramount, a gente tem o Netflix, tem o Prime, pelo menos esses quatro, né, que são os mais, que o pessoal mais vai atrás, além da Disney, tudo bem, mas não está em nenhum deles, cara, como é que o pessoal vai conhecer? Então, não fez o sucesso que era para fazer. Não, não fez. Não fez. Eu acho que tem grandes problemas, a distribuição, claro, o marketing, claro, eu sei disso, porque eu lanço o livro, eu não sei fazer marketing, então, eu sei que a falta de marketing é crucial. Agora, eu acho que... Mas o interessante, já te cortando, eu sei, mas assim, eles fizeram questão de fazer mistura de etnia, então, eles quiseram agradar todo mundo, porque é como você falou, tem asiático, tem branco, tem o preto, ué, mas bota num streaming onde vai atingir a maioria para todo mundo ficar feliz? entendeu? E olha só, aí eu vou te falar, eu achei esquizofrênico, tá? É um negócio, porque, aí sabe o que acontece, Ivana, aquele negócio que a gente estava falando, basta uma gota de lava-louça numa bacia de água, você nunca mais vai conseguir beber aquela água, basta uma gota, é exatamente isso, esse negócio de hipóxi só estraga todas as produções, não adianta, não tem como consertar, apesar de que eu achei que eles fizeram um esforço maior do que a primeira temporada de Bridgerton, por quê? O filme, não, claro que não o livro, porque o livro não tem esse negócio, mas olha só, tem uma hora que o Malcolm fala para a garota uma coisa, ah, lá na minha terra tem um ditado assim, e aí ele fala um ditado em francês, Ok. Então, para quem entende, já sacou que ele vem das antiguas, de Barbados, de algum lugar assim, então a família dele deve ter feito dinheiro com plantations. Certo. E aí, mas é só, é só diz isso e ele fala esse ditado em francês, que são acho que quatro ou cinco palavras, e aí depois ele traduz para ela, e aí não menciona mais isso, então eu acho que não dá tempo de ligar as plantations de cana-de-açúcar com a escravidão. Eu ia falar isso agora, né, porque ele não explica da onde vem o dinheiro deles, porque eles deviam ser negros e ficaram ricos com a plantação de cana-de-açúcar com a escravidão. Com a escravidão de outros negros, porque a gente sabe que isso teve na história. Sim, tem até hoje. negro que usou negro como escravo. Exatamente, mas olha só, só fala isso, é uma cena, se você piscar, você perde, porque inclusive também ela meio que dá um foda-se nele, porque ela já tá meio puta e ele tá meio, ela tá puta com ele e ele tá dizendo, ah, eu falei que seus parentes são podres, mas tem nada a ver, e ela já tá meio desconfiada dele, mas enfim. E aí depois, tem uma outra situação, na casa, uma hora que eles estão passando na casa e foca num quadro, eu acho que em cima de uma lareira, não sei se você vai lembrar disso, um quadro da família, e se não me engano, é pai, mãe e dois filhos pequenos, todos são negros. Certo, isso lembra. Eu acho que até a produção ficou com vergonha da esquizofrenia que tava fazendo, e tentou consertar, sabe aquele negócio de disco que arranha? Mas foi muito pouco. Aí, você tá reclamando porque é atriz, é asiática, não, meu bem, você quer fazer essa maluquice de dizer que existia aristocracia asiática na Inglaterra em 1810? Você faz, tá? É errado, mas você faz o que você quiser. Agora, pelo menos faz que aquela família seja crível. Aquela família não é crível, Vânia. Não pode, como é que pode sair de dentro de uma mulher asiática, sair uma garota mulata que não tem nem o olho empuxado. Inclusive, a atriz é uma giganta. Ela deve ter um 1,75, um 1,78. Quando ela fica perto da outra, você vê a diferença de escala. Aham, verdade. Era bem autônoma, pescoçuda, né? Então, agora você vê, caraca, amor, como é que tu percebeu tudo isso? Por que é um negócio tão gritante que me distrai da história? Entendeu? Custava, olha só, custava fazer um negócio certinho, cara, pra que que tem que sacanear? Eu fico puta com isso, cara. Imagina você ser a autora dessa história e conseguir que a sua história vá pro cinema e faça uma cagada dessa. É um negócio que a gente sempre comenta da Julia Quinn, não é? É. Vender alma ao diabo vale a pena? Mas, mas apesar disso, assim, apesar de eu achar que a gente já conversou, já tem podcast sobre isso e tudo mais, não vamos repetir, mas no caso dos Bridgitons, apesar de ter todas étnicas, mas a família principal é toda branca. Exato. manteve, né, eles estão casando com pessoas de outras etnias. O que vai ser muito complicado porque a próxima temporada é da gordinha que é, é assim, é leite estupilado de branco, né? Ela é bem branquinha, né? Inclusive, tá a Loura, eu sei que a atriz não é Loura, porque tem um seriado maravilhoso que ela faz, chama Derry Girls, mas é maravilhoso e lá ela não não tá Loura. Inclusive, super indico, vou botar aqui nas indicações de hoje, Derry Girls. Eu não, eu não lembro, já tem várias fotos dela. Ah, assiste o seriado, maravilhoso. Tá, já tem várias fotos delas, assim, sem a paramentação toda da Penélope, porque obviamente ela usa peruca pra Penélope, eu não lembro se o cabelo dela é castanho, se é preto, realmente eu não lembro. Eu acho que é castanho, claro. É, mas é uma atriz bonita, né? É bonita que eu digo boa atriz também, né? e, então assim, tem a coisa dos Bridgetons que são todos brancos, a menina casou com aquele maravilhoso, delicioso, de ângulo, alguma coisa, né? você vê que tem ele, tem o, o cara do Edrenzelba e tem aquele do Pantera Negra, o Pantera Negra Mal. Ai, de homens bonitos, né? Por que que o Edrenson foi o Malcom? Caraca, mas você mostra que o Pantera Negra como o Malcom? Ah! Meu Deus, meu Deus, mas assim, aí a menina que fica com o Anthony, ela é meio indiana, né? Ela é mais pra indiana mesmo, né? A família toda é indiana. A família toda é indiana. Então, assim, pelo menos isso, a Shonda, ela se preocupou de manter a família e, através do casamento, é que ela tá fazendo as misturas, né? Agora, no caso do Malcom, realmente, é o que você falou, a menina é preta, a mãe é asiática, o primo, e você vê que é um primo primo-irmão, né? É um primo de primeiro grau, não é aquele primo de terceiro, quarto grau, não, é um primo de primeiro grau. E nem o momento diz, é, nem o momento diz, eu sou adotada, você é adotado, meu pai é adotado, minha mãe não, não, é tudo família, família é muito diferente. Aí, olha só, é que nem a nossa, nossa amiga, nossa rainha, Mega Marco, quer convencer a gente que genética não existe. Não dá, cara, não dá. É. Não adianta, aí eu já, aquilo já foi me goniando mais ainda, porque vai me chamando de burra, entendeu? Assim, o que você está vendo não é o que você está vendo. Você está vendo cabeça de burro, não tem problema nenhum nisso, isso é lindo, se você não aceita, o problema é seu. Porra, sou idiota. Olha, a grande questão, e aí, me dá, me, me, me autodefender aqui, né, porque eu sou uma defensora de romances bizarros, alienígenas, e monstros, né, eu sou, e uma das coisas que eu vi uma, uma blogueira, é, é, leituras da Sibeli, sigam ela, ela é uma gracinha, ela faz um monte de story, um monte de reels, assim, ela faz coisa que eu não tenho paciência de fazer, né, então ela também ficou viciada nesses livros de Alien, então ela está sempre postando alguma coisa, ela sempre me marca, e uma das coisas que ela conseguiu capturar desse tipo de livro é exatamente isso, é que você tem que ver o personagem para além da aparência, né, então assim, o Alien, ele é enorme, de pele azul, chifre e rabo, normalmente não é um ser humano, porque a gente não é assim, mas aí você conhece ele, ele é bom, ele é cavaleiro, ele é protetor, ele é alfa macho, ele é nã, 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 e você acaba se apaixonando, tá, mas assim, gente, aí o gênero é fantasia, até que se prove o contrário, Alien não existe, pelo menos assim, estão dizendo que os caça-americanos estão matando a torta e a direita, mas não é que eles caem no capital, né? Essa semana é a semana do Reckoning, né? então assim, enquanto um deles não cair no meu quintal, então vamos, né, vamos falar que é fantasia, na fantasia, você pode criar o cara do tamanho, da cor, do chifre, de dois paus, do jeito que você quiser, mas quando você está usando uma coisa histórica, né, por mais que a história seja criada pela autora, mas ela está se fazendo, se valendo de um período histórico como esse, que é 1810, entendeu? Você fazer, nossa, mexe com a cabeça da gente, entendeu? Ah, não, nossa, eu achei assim, é uma pena, assim, de novo eu falo, fico me repetindo, né, mas dizer, puxa, é uma pena, porque tinha tudo para ser um negócio tão legal, tão bonitinho, tão sessão da tarde. Sim, mas aí, vamos lá, nós estamos analisando o filme e livro, somos duas fãs de Jane Rocha e Orgulho e Preconceito, inclusive, também vou indicar a nova edição de Orgulho e Preconceito da editora Faro, que está lindíssima, tem gravuras, tem toda a beirada pintada em azul, tem nota ao pé da página, tem aquelas letras antigas no início de cada capítulo, então assim, para quem coleciona as várias edições da Jane Austen, compre essa, gente, porque está uma graça. Ou se você não tem nenhuma, você compra essa, porque essa está bonita. Está bonita, entendeu? Não vou falar se a tradução está boa, porque eu ainda não li, e na verdade, eu comprei, não foi para ler, foi para guardar a edição, porque eu sou louca nesse sentido, eu tenho várias edições dos livros da Jane Austen, então eu quis comprar essa, né? Mas estou indicando. Então assim, se você não comparar, Moira, você ler o livro pelo livro, é bonitinho, é legalzinho, e você se diverte. E detalhe, a autora, ela não faz nenhum mistério. Conforme ela vai escrevendo, e ela vai botando as tramas da Júlia, ela já vai entregando ouro ao bandido para a gente, ela já vai contando exatamente o plano da Júlia, então assim, não tem nada do tipo surpreender você quase no final do livro, porque tem um plot twist, alguma coisa assim. Não, não tem. Não tem click hanger nenhum. Não, não tem nada, você vai lendo, é exatamente aquilo, e tá, beleza, não sei o que, e no final, felizes para sempre, ah, que legal, fechou o livro, tá, parte para o próximo. É, então, é, então, eu fiquei muito agoniada, é, pela, pela falta de dizer que é inspirado, porque obviamente, eu tenho uma lista de coisas aqui, que eu até vou botar no YouTube, no Instagram lá, de coisas que são pró, pró, porque é, mostra recibo, eu acho que podia ter, é, e, eu, e, e aí, eu vou falar uma coisa feia, se você tá ouvindo aí, daí você desouve, tá, é assim, tem tanta fanfic boa de Orgulho e Preconceito por aí, tanto falando das minhas não, tá, que são boas, mas não tô falando das minhas não, tem muita fanfic boa, tem uma, que é uma graça, que, que o Darcy e a Liz, eles se conhecem em Londres, ela tá lá com os tios, e ela consegue ir numa ópera, num teatro, sei lá, e, mas eles, eles ficam na galera lá, né, nos assentos lá, na plateia, e o Darcy tá no, no, no camarote, e os olhares deles se cruzam, e ele tá nesse ponto, assim, de porra, a vida acabou, tô no fundo do buraco, né, e aí, ela fica com pena do cara, assim, o cara tão bonito, com a cara tão fechada, e ela dá um meio sorrisinho, ele fica meio sem jeito, responde, e ela vai aumentando o sorriso, até ele sorrir de verdade, sabe, essa troca, meio assim, lábio preso, um pouquinho mais, mostra um dentinho, não sei o que, quando ela sorriu inteiro, ele já tá apaixonado, e ele sorriu também, essa foto fica linda de morrer, até que isso vira filme, essa, é bonitinha, é bonitinha, é bonitinha, é bonitinha, e aí, a gente, eu me pergunto, né, porque eu não sei como que o livro dessa moça chegou na mão de alguém pra virar filme, se ela conhecia alguém que conhecia alguém, ou se o livro dela caiu na mão do produtor, roteirista, não sei o quê, como aconteceu com a Shonda, né, que a Shonda estava no aeroporto, foi naquela livraria, pegou o primeiro livro lá da Julia Quinn, leu, no avião, provavelmente, bom, gostei, vou transformar em série, né, então assim, acontece, milagres acontecem, eu não sei como, assim, sabe onde que eu acho que esse livro, eu acho que o livro entrou, é, é, pelo, por essa esquizofrenia do POC, porque ela, ela fala que a Lizzie, tem pele bronzeada, não, a Celina, é, desculpa, então, que tem a pele, é, deixa eu ver, eu acho que fala bronze mesmo, porque eu li em inglês, se não me engano, fala bronze, ou fala brown, não, fala bronze, ou fala golden, é, é, uma coisa assim, esse livro tem em português de Portugal, se alguém tiver interesse de ler, não tem no Brasil, mas tem editora de Portugal, eu vou colocar o link aqui no, no YouTube, mas aí então, e aí fala por quê, em orgulho e preconceito, especificamente a Caroline Bingley, fica apavorada com a Lizzie, a Lizzie é tão escura, por quê a Lizzie andava, andava pelos campos, pelos pás, foda-se, ela era uma menina normal, livre, numa época em que todo mundo tinha que ser tísico, assim, branco, transparente, com a pele pálida, sem cor de tísico, né, de pneumonia, sim, sim, não podia nem ter sarda, não podia nem ter sarda, aquela outra coisa, que não é pneumonia, como é que chama? Tuberculose, como é que era o nome? Tuberculose, é, então, pele de tuberculoso, pálido, e a Lizzie não, ela andava no sol, então ela tinha a pele saudável, certo, então, essa coisa da pele, porque que a Ossian fala, mas ela tem a pele tão escura, virou pele dourada, ou bronzeada, quem tem pele bronzeada? Então, negos, mulatos, indianos, e aí daí, minha filha, abriu a porteira, daí, vamos que vamos. Ah, pode ter sido, eu acho que foi mesmo. Pode ter sido, é, mas no caso do Malcom, né, eu prestei bastante atenção, porque como primeiro eu vi o filme, para depois eu ler, eu fui buscar o livro exatamente para ver isso, né, eu falei, quero ver se a autora já escreveu com esse objetivo, o Malcom não é preto, não, não é, né? A gente não fala nada da pele de ninguém, tá? Não, não, só fala que essa menina... se todo mundo for amarelo, se todo mundo for verde, não faz diferença. A única coisa é que ela, essa menina, tem a pele bronzeada. O que justifica, porque como ela é dama de companhia, de uma cidade de bar, né, então ela também tinha costume de ficar passeando pela cidade, né? Então, ela era um pouquinho mais queimada do que o resto do povo do livro, né? Mas, assim, eu tentei ver, sinceramente, eu vi o filme, achei o filme engraçadinho, eu achei uma grande comédia de erros, inclusive porque no livro tem mais cenas que não aparecem no filme, e é sempre aquela coisa assim, vou fazer isso para ajudar a fulana, e aquilo acaba sendo um desastre que prejudica mais do que ajuda. Então, é uma grande comédia de erros, o livro. Então, assim, é ruim? Eu não achei ruim, sinceramente, não achei. não é ruim, mas de novo. De novo, é ruim não, mas é bom? Não. É aquele livro que eu leio, acho legal, acho bonitinho, fecho, guardo na estante, nunca mais leio, e não faz nenhuma diferença na minha vida. Não, é aquele livro, inclusive, vou citar aqui, nada a ver com a história de Darcy e Malcos e tudo mais, gente, leiam esse novo livro da Lisa Cleipas, pela editora Arqueiro, faz tempo que eu não indico o livro da editora Arqueiro, né? Arqueiro é minha queridinha. Gente, está aqui do meu lado, olha, um estranho nos meus braços, leiam, porque eu não consegui lá a porcaria o domingo inteiro, enquanto eu não terminei. Que livro maravilhoso. Gente, eu sou apaixonada por essa mulher. Eu sou apaixonada por essa mulher. Então, assim, é um livro que você fecha, você fica pensando, você fica ruminando, você fica naqueles comparando, entendeu? Meu Deus, e se tivesse acontecido assim, se tivesse acontecido assado, mas assim, o Malcom não, o Malcom acabou, fechei o Kindle, tá, É, imediatamente eu já passei para outra coisa. É, exatamente. Sem remorso, sem depressão pós-livro, sem chaqueca, sem nada. Então, então tá. É? Eu fiquei triste, tá? Eu acho que se tivesse me falado que era inspirado, eu até teria curtido mais. É, talvez por isso, eu tenha indiretamente pedido para você ver e ler, porque, né, eu devo ter sentido alguma coisa, apesar de eu não ter feito a relação na época que eu vi e li, mas eu falei assim, não, mas eu preciso conversar com a minha amiga de assuntos aleatórios, sabe? O que ela vai achar, né? estava de toda errada. É, assim, se você, ai, moça, está falando para eu não ver? Não, bicho, vai lá ver. Veja, veja se você conseguir assistir em algum stream, ou sei lá onde, se você conseguir pegar o livro pela editora de Portugal, leia, porque é um livro bem legal, pode até ser que você dê cinco estrelas, porque é o que eu estou falando, ele como livro, bem legal, Bem legal, não é? Não, ele é um livro, eu achei um livro até engraçado, algumas partes engraçadas, algumas partes eu tomei ranço do Malcom, porque eu achei ele extremamente arrogante, e a Júlia, por mim, o final para ela teria sido outro, tá? Para mim, mas, de um modo geral, eu achei o livro legal, mas, se você começar realmente a fazer comparação com Darcy's e Liz's, aí, meu amor, aí é cachoeira abaixo, não dá. É, 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 assim, né? É, né? Então, ela deu a sorte, pegou, alguém pegou o livro dela, fez um filme, mesmo que o filme não seja um estouro de bilheteria, de streaming, mas virou um filme, né? Isso ela vai ter no currículo, olha que maravilha, parabéns para ela. Não, o que eu falei, que tem outras muito melhores, tem outras muito melhores, mas que bom que ela conseguiu, bicho. Que bom, né? É verdade, sabe, uma coisa, quando me falaram que o Bridgerton ia virar sério, eu falei, olha que legal, porque isso abre caminho para esse gênero. Sim, com certeza. Né? Porque até então a gente só tinha adaptação de livro clássico. Uhum. A gente não tinha esses de banco, assim, né? Uhum. Então, muito bom, Carla. Não, é, nesse ponto eu concordo plenamente. Agora, eu já não sei, já uma, um preview, né? Não sei se eu vou assistir o Bridgerton 3, né? Porque parece que o, a sinopse já saiu, e o negócio ficando cada vez mais diferente do livro, gente. É, eu já não vi a dois. É, eu consegui ver a dois, assim, com muita relutância. Alguns episódios eu pedia para, porque eu vi com a minha irmã, né? E a minha irmã ria muito com as minhas caras e bocas, e eu pedia, pelo amor de Deus, para, eu preciso tomar água, eu preciso ir no banheiro, eu preciso fazer qualquer coisa, para poder, né? Conseguir assistir, porque está muito diferente, eu já falei, a partir do quinto episódio, não é o livro, do Anthony, né? É uma história completamente diferente. Então, é, e pelo jeito, os próximos, vão ser, mais diferentes ainda. É, levemente inspirado, né? muito levemente, do tipo assim, só passou, né? E deu tchau. Eu senti o cheiro. Eu senti o cheiro, mas tudo bem, continuo achando legal, né? Inclusive, o livro da, o filme, o livro, o filme da Karina Risse, perdida, está sendo filmado, né? Ela tem postado nas redes sociais, que é um livro de viagem no tempo, que começa moderninho e vai para o passado. Então... E o outro já saiu, né? Já saiu, HBO, parece, então, assim, mas esse que tem um pezinho no passado, que foi até, acho que o primeiro contrato que foi assinado, mas aí, por falta de verba congelado, está sendo filmado. Então, legal, ó, mais um livro, que se passa em 1800 e bolinha, que vai vir para as telas, né? Parabéns, de novo, Karina Risse, e que venham outros livros, virando filmes, porque, mesmo que a gente não goste, pelo menos, dá um episódio de podcast. Ah, só isso já valeu. Então, gente, então... Então, parou? Beijo, não esqueçam de, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ligar o sininho, siga o canal, isso, siga o canal no YouTube, liga o sininho. Se você viu, o que você achou? E qual foi, qual foi a produção que você ficou, ah, que pena, podiam ter feito direito? É, isso aí é um assunto interessante, verdade. Vamos aguardar a resposta. Beleza. Então, gente, beijo, até a próxima treta. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Legal, né? Agora, se você puder, a gente gostaria que você curtisse nas redes sociais, compartilhasse com seus amigos e venha comentar conosco. Pode sugerir novos temas, pode contar aquelas fofoquinhas no mundo literário que a gente dá uma pesquisada com ou sem fonte. E a gente quer falar muito mais. Tem muitos assuntos ainda para vir. Obrigada por ter nos escutado hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.